Uma mulher caiu em um golpe acreditando que estava comprando um apartamento tão sonhado. O pior, gente, é que a golpista não era uma pessoa desconhecida. É uma mulher que a vítima considerava amiga. A oportunidade que Neide tanto esperava veio de uma grande amiga. Ele não vai ter custo nenhum. A evolução de obra vai ser parada, né, porque ele foi pra leilão. Quando é um empreendimento, ele vai pra leilão, a evolução de obra totalmente, ela para. Pra você ter noção, a evolução de obra era totalmente. Eu consegui um acordo pra quitar toda a evolução de obra do empreendimento. Eu fechei esse acordo, que é esse valor que eu falei pra você. O apartamento de 250 mil reais ainda estava em construção e seria vendido por 180 mil. Para garantir a compra, parecia fácil. Pagar 3.240 reais de evolução de obra, mais 500 de um seguro não especificado pela vendedora. Era bom demais pra ser verdade e a auxiliar de serviços gerais se convenceu de que era, já que a proposta veio de uma pessoa de confiança. Grau de afinidade meu com ela, já trabalhei junto com ela. Ela frequentava aqui a minha casa. Sempre, sempre ela estava aqui na minha casa. Eu trabalhava junto com, na época, a esposa dela, ele trazia uma cesta pra mim no carro dele e ela sempre fazia questão de vir com ele, ela comia aqui na minha casa. Ou seja, pra mim eu considerava ela uma amiga. Eu falei pra ela, foi muito feio o que você fez. Porque quando a gente tá precisando, a gente chega, a gente pede, né, pede uma ajuda a um amigo. Porque quando a gente tá amiga, a amiga é pra essas coisas, né. Não pra tentar tirar da forma que ela fez comigo. Os pagamentos foram feitos em partes, até completar o valor pedido pela amiga, que era de 3.740. As chaves da casa alugada finalmente poderiam voltar pras mãos do dono. E ela poderia pegar as do novo lar. Bom, pelo menos era o que Neide realmente sonhava e acreditava. Aqui ela paga 1.200 reais de aluguel por mês. E ela pagaria, no apartamento que ela supostamente estava comprando, 500 reais mensais no financiamento. Parecia ser um grande negócio, né? Mas era um prejuízo disfarçado de vantagem. As coisas começaram a ficar estranhas. A suposta corretora marcava com Neide no local pra que ela visse o apartamento. E também combinava encontros no cartório para formalizar a compra. Mas nunca aparecia. Ela simplesmente não se negava, marcava. Mas quando dava de última hora, ela sempre tinha uma desculpa. Que, ah, não subiu a pasta. Ah, que eu não consegui falar com o pessoal que comanda lá pra nós entrar no apartamento. Ela sempre teve uma saída, sempre teve uma desculpa. As cobranças diárias não fizeram efeito. Até hoje, Neide fala com a mulher, que sempre enrola. Mas nunca dá andamento na venda do imóvel e nem devolve o dinheiro já pago. Depois que eu vi que não existia apartamento, eu chamei ela. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entrar no acordo. Eu não quero problema com você. Eu quero só que você me fale o que aconteceu. Se você tinha e deu errado, qualquer coisa, seu direito, como corretora chega em mim, ó, Neide, deu errado, peguei seu dinheiro, mas a gente vai conversar. Mas ela nunca quis acordar. Neide descobriu que um conhecido também perdeu dinheiro fazendo negócio com a corretora. O apartamento era o mesmo. Comecei a procurar ela, ela tinha mudado de endereço. Aí esse menino trabalhou comigo e com o marido dela na época. Aí eu peguei e lembrei dele, falei, vou ligar pro menino. Aí fui e liguei pra ele, aí falei que tava procurando, perguntei se ele tinha endereço dela, que eu queria saber dela, que eu queria ver ela, que eu tinha ficado sabendo que ela tava passando por problema. Aí ele falou assim, Neide, eu não tenho endereço dela. Aí eu falei, uai, mas sendo uma amiga do fulano, que era o marido dela na época, ele falou só, mas eles sumiram, aconteceu isso e sumiram. E resumindo, eu também tô em busca dela. Quando eu perguntei pra ele por quê, ele me falou, aí ele foi e me mandou, quando eu mandei as fotos pra ele, ele falou, Neide, é o mesmo. Já sem esperanças de reaver o valor, Neide quer alertar outras pessoas. Eu sei que ela não vai me pagar esse dinheiro, entendeu? Então assim, pra ela não fazer com outras pessoas, porque ela fez com uma pessoa, comigo e com outra pessoa conhecida o meu. Porque ele ter indicado ela pra outra pessoa, foi o mesmo contato que eu tava feito com ele, né? Porque o menino ficou louco na época. Você vê um menino de, acho que 22 anos, o menino tem. E o sonho da casa própria continua? Continua, né? Tem que continuar. Não pode existir não, né? Um sonho que apenas foi adiado, mas que é muito maior do que a maldade dessa criminosa aí que agora é procurada pela polícia. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que há uma ocorrência policial em desfavor dessa mulher de 36 anos sobre um possível crime de estelionato. A polícia disse que trata-se de um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, conforme determinação legal pra instauração no inquérito policial. A Polícia Civil orienta que as vítimas lesadas procurem a delegacia de polícia mais próxima da sua residência pra devida formalização da representação. O que é que acontece? Você procura a polícia militar, faz aquele registro. Só que a investigação não começa a partir desse momento. Ela começa a partir do momento que você vai lá na delegacia e fala, olha, eu quero representar contra essa mulher. Eu quero que uma investigação seja aberta, eu quero que ela seja presa, ela cometeu um crime, acabou com a minha vida. E eu preciso que ela seja detida. E aí a polícia começa, então, todo o trabalho de investigação. Até falei que a polícia estava atrás dela? Não. Mas vai chegar rapidinho, porque essas vítimas foram devidamente orientadas aí do processo legal a ser adotado a partir deste momento. E com certeza vão tomar todas as providências necessárias. A história que nós contamos agora já foi reconhecida por outros telespectadores do Cidade, que podem ter sido enganados por esta mesma mulher e que agora vão juntar essas informações também pra procurar a polícia. Se você também foi enganado por essa suposta amiga, como diz aqui, né, amiga da onça, entre em contato com a gente no WhatsApp pelo 99882 9988. E aí E aí E aí